Música Canção nova sorrindo pra vida Bom dia gente Vamos lá, hoje é terça-feira Dia 22 de março Estamos na semana maior Na semana santa Uma grande graça Extraordinária Reservada pra este momento Nós queremos pedir a Deus que Recaia sobre nós, sobre a nossa Casa, sobre a nossa família Bom dia pra quem está Trabalhando, bom dia pra quem Já está cuidando de casa Bom dia pra quem já acordou faz Tempo, já está no Metrô, indo pro Trabalho, não sei aonde Eu encontro você, mas Que essa paz de Jesus chegue aí Aonde você se encontra No momento da tua história E que essa bondade do Senhor Que é infinita Alcance o seu coração Que a sua fé Aumente neste dia Temos que sorrir pra vida Pois a vida é um dom É um presente Só de estarmos vivos Já temos muito que agradecer E hoje essa bancada promete Márcio Mendes está aqui Bom dia Márcio Já cheguei Graças a Deus Tudo bom Paula? Bom dia Tudo ótimo meu irmão E você? Deus abençoe você Semana Santa Tem que estar bom né? Tem que estar bom Com certeza Acabamos de participar aqui Da Santa Missa Pra que o nosso dia Ele realmente Ele se inicie Na bênção de Deus Às vezes custa um pouquinho O sacrifício de acordar Um pouco mais cedo Tem dia que parece Que a cama Tá grudada Nas costas da gente Tem que fazer uma forcinha Pra poder levantar Mas como é diferente O nosso dia Quando nós começamos Com Deus Começamos em oração E até fazendo um sacrifício Por causa dele E depois a gente já pula Aqui no Sorrindo Pra Vida Já ganha um novo ritmo E assim o dia vai bem melhor Gente Bem melhor Olha Põe aqui pra você então A palavra Evangelho de São João Capítulo 12 Versículos do 27 Ao 32 Anote aí Marque na sua Bíblia Evangelho de São João Capítulo 12 Versículos do 27 Ao 32 É a palavra de Deus Que vem nos encontrar Nos revigorar Ser resposta pra nós Remédio pras nossas Enfermidades Força pra nossa fraqueza Nos dando toda a capacidade De sorrir Independente Do que aconteça Quem tá unido a Jesus Paula Não depende do que acontece Fora Traz o tempo dentro de si Dentro de nós Faça sol Faça chuva Tá sempre de bem Com a vida Eu falava pro Márcio Como a palavra de ontem Ainda está ecoando Dentro de mim Lamentações A bondade do Senhor É infinita É infinita E depois Eu não sei como é Que está sendo pra você Eu sou rindo pra vida Mas manifesta aqui pra nós Porque o seu testemunho É muito valioso Eu sou da Eu passei por isso Hoje Márcio Da cama Tá grudada nas costas Sabe quando você acorda Eu levantei Depois eu caí pra frente De novo Eu tenho que levantar Tem Tenho que levantar Vamos lá Senhor Com a sua graça Mais um dia E olha Como eu falei A bancada promete Dá uma olhadinha aqui do lado Hoje tem música boa Aqui com a gente A Fernandinha Aqui com a gente Bom dia Fernanda Bom dia É uma alegria poder estar aqui Como diz né Vocês Começar a manhã realmente Sorrindo pra vida Essa manhã nova Que o Senhor quer proporcionar Pra mim Mas também quer proporcionar Pra você que está em casa Então um dia extraordinário Pra você E pra todos nós aqui Coisa boa A Fernanda trouxe o sapo Ele o maestro voltou Bom dia Como foi Piuí? Foi muito bom Aproveitar pra mandar um abraço Pra Tânia Pro Gé Que nos acolheu Assim com muito carinho Foi maravilhoso Grandes amigos da Canção Nova Grandes amigos Justamente Grandes amigos da Canção Nova E já vou adiantar também Dia 9 e 10 Eu, o Padre Jorge, Luiz, Salete E o Padre Reinaldo Em Campos Goitacazes Vai fechar a casa A partir de amanhã Eu trago o endereço Eu já estou com o endereço Só que eu esqueci de anotar Então eu já esqueci Então Mas a partir de amanhã É 9 e 10 de abril Campos Goitacazes Na nossa casa 12 anos Da missão de Campos Goitacazes Nossa, esse impedimento Nós vamos estar O Padre Jorge Luiz O Padre Reinaldo Salete Eu Estaremos aí Amanhã eu trago o endereço É um colégio lá Que todo mundo sabe onde é Maravilha Combinado Tá fechado A Val recebe você sempre Com aquele sorriso Com carinho Porque a sua participação Ela movimenta Sorrindo para a vida Não é isso, Val? Bom dia Bom dia Movimenta mesmo Bom dia Sapo Sentimos só falta ontem, Sapo Graças a Deus Imagina o patrão Não sentir falta do empregado Acho que é feio, né? Não Nunca falte ao serviço Para que seu patrão Não perceba Que você não faz falta Bom dia para a Fernandinha Bom dia para a Paula Bom dia para o Márcio Bom dia para você Família Canção Nova Que reza conosco Como a Paula disse Você movimenta esse programa Com a sua oração Com o seu testemunho Com as suas sugestões Você é muito bem-vindo Muito querido por todos nós Então participe mesmo Através do nosso e-mail Sorrindo para a vida Arroba canção nova ponto com Sorrindo para a vida Arroba canção nova ponto com Esse é o nosso e-mail Deixe aí o seu recadinho Deixe a sua participação com a gente Também você pode participar conosco Através do nosso twitter Arroba sorrindo para a vida Arroba sorrindo para a vida E pelo face Facebook ponto com Barra sorrindo para a vida Cine Facebook ponto com Barra sorrindo para a vida Cine Deixe o seu recado Sua partilha Que nós estamos esperando por você Já aproveito para acolher Os novos sócios Do dia de ontem Quem será que Já entrou para a família De novo no pedaço E a gente já fala Que estamos contando com a sua ajuda 124 nove pessoas Ai graças a Deus Bom né 124 124 Graças a Deus Olha gente Olha você chegou em boa hora viu Porque nós estamos precisando Dessa ajuda Desse apoio Eu e a Rose ontem A Rose é minha esposa Nós ficamos conversando Sobre a realidade Da nossa campanha Não é Colocamos em oração E ficamos ali também Partilhando Porque realmente Nós estamos num momento Muito sério Da nossa campanha Gente Nós estamos Estávamos ontem com 50% Oi Eu fiquei bem preocupada Sendo que nós temos Apenas oito dias Aí pela frente E nós já vamos vendo A repercussão disso Aqui dentro Da própria comunidade Canção Nova Hoje Até mesmo Os missionários Estão revendo aí A sua rotina financeira Porque está Muito apertado Então quando a gente ouve Que Há pessoas Que estão aderindo Que vem somar forças Nesse momento De dificuldade Que não é só A Canção Nova Que está vivendo Todos nós Todo o Brasil A gente se alegra Não é E eu peço A você mesmo Que pense direitinho Você que acompanha Aqui o Sorrindo pra Vida Já há tanto tempo E que tem amor No seu coração Por esta obra Que não deixe de ajudar A Canção Nova Nesse mês Um cálculo básico Só pra você ter uma ideia Se todas as pessoas Que estão assistindo Sorrindo pra Vida Hoje Agora Nesse momento de agora Se todas Se todas Ajudassem com 5 reais 5 A gente fechava a campanha Hoje São milhões Graças a Deus Que estão acompanhando 5 reais É claro É dinheiro Faz falta Mas não é algo Que vai emperrar Que vai emperrar A vida financeira De ninguém De nós Que está participando E no entanto Com a nossa fidelidade Resolveria Não Vamos dizer O patrocínio De um programa Mas de toda A Canção Nova 5 reais As áreas sociais Tudo 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 O manter a escola O posto médico Funcionando O CAC Que é o centro De atendimento comunitário A área do Progen Que é a área Que cuida dos jovens O sistema Canção Nova De comunicação Os eventos Que a Canção Nova Não paga Nem o estacionamento Aqui Então Tudo isso que o Márcio As obras do Santuário do Pai Das Misericórdias Manutenção Da televisão Da rádio Da internet No ar Então veja 5 reais Se todos nós Colaborarmos Chegou a hora De quem ama Né Márcio É agora Gente Agora É A nossa luta Se dá Por quê? Porque as vezes Quem está acompanhando Pensa assim 5 reais Não vai fazer a diferença Que diferença vai fazer Na campanha A minha doação Que diferença vai fazer Tão pouquinho assim E as vezes Pensando assim O que poderia ser pouco Da nossa parte Vira muito Na responsabilidade De poucos Outros Têm que assumir Essa ajuda E nesse momento Pelo amor de Deus Está bem cedinho Já no início Do sonho Para a vida Não é o que a gente Costuma fazer Mas a gente faz Com tanta liberdade Porque nós amamos A canção nova Nós não temos dúvida E ontem eu estava Pensando nisso Márcio Nós ajudamos A canção nova Nós damos a vida Quando eu digo Nós é você também Que faz parte Da família A canção nova Porque nós Experimentamos A graça A graça de Deus Através Essa obra Muito obrigado Viu E quero dar dicas Também Já no início Do sonho Para a vida A volta Com uma camiseta Que eu já ganhei Eu só não vim Porque não passei Tá gente Estava amassada demais Mas olha A gente ia cantar Hoje Val Mostra para o pessoal De casa Eu queria que o câmera Mostrasse Ajuda aí Celso Uma iniciativa Que você pode ajudar A canção nova É comprando os materiais De evangelização Da canção nova É Pela rádio Vamos contar Para os nossos ouvintes Val Escreve aí Essa camiseta Ó Essa camiseta O nome dela É saudade de ti Ah tem nome Tem As camisetas da canção nova Tem nome minha gente Quem tá no loja.cancionove.com Dá uma acessada lá no site É a camiseta Saudade de ti Atrás Ela tem um trechinho Da letra Da música Da Eliana Ribeiro E já tiveram Outras edições Digamos assim Dessa camiseta E aí Ela Sempre marcada Com uma cruz Né Vai aí Márcio Márcio Mas não é qualquer camiseta É uma cruz A malha é diferente Estilizada O que eu queria fazer A divulgação dela Além Claro A principal A imagem da cruz De Cristo Que é a nossa salvação Nós estamos na Semana Santa É um presente maravilhoso Pra você dar Pras mulheres Aí da sua casa Né Ou pra você mesmo Que é mulher Porque é feminina É uma malha Muito gostosa E ela Não é uma camiseta É uma blusinha Né Ela é uma batinha Linda Batinha Aqui ó Um detalhe em prata Azul com prata Eu gostei muito dela Porque eu gosto De tudo que vai ao encontro Da palavra de Deus Né E a palavra de Deus Ela nos diz Que nós precisamos Nos revestir De salvação E a cruz sagrada É o sinal Da nossa salvação Você pode perceber Que quando a cruz Ela é intronizada Num ambiente Aquele ambiente Respira O sagrado Quando nós Nos revestimos Da cruz de Cristo É diferente Nós temos que aprender A não sair de casa Sem fazer sobre nós O sinal da cruz E sem levarmos Conosco O sinal da cruz E realmente Tá muito bonito O desenho Tô dizendo isso Porque tem gente Que está acompanhando Pela rádio Não é só A pintura Ela é toda Cravejada De pequenas Pedrinhas Prateadas O Márcio é bom Pra dar detalhe Ele é Às vezes Na televisão Você não consegue ver Mas na TV Tá muito bonita Mas pessoalmente É Olha lá Agora Vira um pouquinho De lado Valdênia Pra que lado Qualquer lado Porque daí vai brilhar Aí vai brilhar Ah Tá certo Sabe que eu Fiquei curiosa Que jornalista tem jeito Eu vou pedir pra ela virar Que eu quero ver O que tá atrás Eu tô fazendo um esforço Pra não me levantar Dessa cadeira Mas vou vir E a Paula Ai Vamos lá Vamos aí Estava com saudade De um golpe de misericórdia Pois é Estava com saudade de ti Mas eu voltei Pois eu sei Eu sei senhor Não é? Ajuda ela a ir mais Eu sei que sem ti Não posso ficar Jesus É música de Eliana Ribeiro Saudades de ti Tá aí Obrigada Val Parabéns ao Davi Minha modelo hoje Parabéns ao Davi Que tem caprichado Nas camisetas Tem saído assim Essas cada vez mais bonitas E que não pare Que seja assim Sempre belo Não é? É isso mesmo Gente Mas essa licença De mostrar tudo isso Porque esse material De evangelização Ele pode salvar uma vida Ele pode animar um coração Pensa em ganhar um presente De evangelização A pessoa já vai perceber Que você está preocupada com ela Com o momento que ela está vivendo Então Você pode ligar 12 3862600 Ou se você tem facilidade Pela internet O pessoal compra muito Pela internet Vamos comprar materiais Que salvam vidas Você entra no Loja.cansaonova.com A palavra do Papa Francisco Para nós Nessa Semana Santa Ele fala assim Cristo Tomou para si Todo sofrimento Do mundo Papa Francisco É verdade né Cristo tomou para si Todo sofrimento do mundo Só quem ama né Só quem ama faz isso Tipo Deixa comigo Deixa comigo que eu seguro né Tudo Tá difícil? Deixa comigo Então nós temos esse Deus Esse Senhor Que deu o seu Filho único Para nos salvar Essa Semana Santa Seja realmente Que essa Semana Santa Seja realmente Especial Para cada um de nós Única O nosso Deus Com esse amor infinito Tomou para si Todo sofrimento do mundo Para salvar a mim E para salvar você Amém Vamos salvar Amém Amém Vida nova De encontrar Quem a tua graça Alcançar Vida nova De encontrar Quem a tua graça Alcançar 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 Contigo Contigo Encontrar Quem ouvir a tua voz Quem ouvir a tua voz Traz paz Traz paz Traz paz ao coração É muito mais feliz Quem já Quem já provou Quem já provou Do teu amor Do teu amor Vida nova De encontrar Quem a tua graça Alcançar Vida nova De encontrar Quem a tua graça Alcançar Amém 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 A gente pode ficar o sorrinho Para a vida Só cantando Vamos ouvir só Fernando Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Livrai-nos Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém João capítulo 12 Versículos do 27 ao 32 Você pode pegar aí na sua Bíblia Evangelho de São João Capítulo 12 Versículos do 27 ao 32 Diz assim Jesus falando Minha alma Está perturbada E o que direi? Pai Livra-me desta hora Mas foi precisamente Para esta hora que eu vim Pai Glorifica o teu nome Veio então Uma voz do céu Eu já o glorifiquei E o glorificarei de novo A multidão que ali estava E ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu Esta voz que ouviste Não foi por causa de mim Mas por vossa causa É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim Quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor É que a gente É difícil a gente ficar imaginando Jesus assim Perturbado e triste A gente está acostumado a ver Jesus sofredor Mas perturbado E triste Porque aqui quando ele diz A minha alma está perturbada Nós sabemos o que quer dizer Porque no outro evangelho ele diz A minha alma está triste até a morte Tristeza mortal Essa era a perturbação Só que diante de uma tristeza mortal Olha como é que age uma pessoa de Deus Diante da sua tristeza mortal O que que Jesus fala? Ele mesmo diz A minha alma está perturbada Mas o que que eu vou dizer? Vou pedir para Deus Pai livra-me desta hora Mas foi para isso que eu vim Aí a resposta de Jesus Diante da tentação Da tristeza e da perturbação Diante da tentação de dizer Pai livra-me desta hora Por que que ele colocou essas palavras aqui? Porque essas palavras Estavam ali latejando Dentro do coração de Jesus Qual? Livra-me desta hora A tentação de dizer isso era muito grande Mas em vez de cair na tentação Como é que Jesus responde? Pai, glorifica o teu nome Ele percebe que a tentação está enlouquecida Porque chegou a hora de colocar um fim nela Chegou a hora dela ser expulsa E ele diz A hora do chefe desse mundo ser expulso Chegou, ele será expulso Acabou para ele E Jesus ali faz o seu sacrifício Agora é uma coisa curiosa, né? Quando eu olho Para as palavras de Jesus Eu penso Tem muita literatura interessante Nesta vida Mas nenhuma se compara A sabedoria De nosso Senhor Jesus Cristo Nenhuma Jesus Ele põe diante dos nossos olhos O segredo Para nós atrairmos a todos Qual é o segredo? Sem sacrifício Nós nunca vamos atrair as pessoas Nem para nós E nem para Deus Ele poderia dizer, né? Ele disse A minha alma está triste Está perturbada Mas o que eu vou fazer? Vou dizer Senhor Me tira dessa Me livra dessa hora Me deixa escapar Me deixa fugir Mas eu vim para isso Essa é a minha missão Não Glorifico o teu nome Eu aceito o sacrifício Sem sacrifício, gente Nós nunca vamos nos tornar Atraentes para os outros Nunca Tem gente que é atraente Só num primeiro momento Depois que você chega perto Você tem até desgosto Porque ela só casca Ela só capa Como é que a pessoa Atrai a gente? Com uma disposição Com um comportamento De alteridade, né? De altruísmo Como assim? De se colocar no lugar do outro Parece que a pessoa É tão compreensiva É tão cheia de compaixão É tão assim Alegre Dada aos outros Quando você se aproxima Você se decepciona Porque a pessoa Porque a pessoa É incapaz De ceder espaço Ela é incapaz De compartilhar Os momentos É tudo para ela Ela tem que aparecer O tempo inteiro Ela não pode perder nunca Então se for para ela Dividir Ainda que seja O seu espaço De glória De aparecimento Com outros Ela se retira Então às vezes No convívio Com a pessoa Você chega A conclusão De que Você se enganou Que aquela atração É uma ilusão A pessoa te atrai Mas não te mantém Junto dela Agora vamos ver O contrário Se você quer manter As pessoas unidas A você Porque você As atraiu Você tem que ser capaz De se sacrificar O que mantém As pessoas Do nosso lado É o que nós Somos capazes De fazer por elas Gente Ninguém fica conosco Porque nós somos Exibidos Porque nós temos O que mostrar Porque nós temos Possibilidades Vejam como sou belo Vejam como eu tenho dinheiro Vejam como eu tenho Possibilidades Vejam como eu consigo As minhas metas Ninguém vai ficar com você Por causa disso não Meu amigo As pessoas Elas se unem A você E se unem De verdade E são capazes De também Fazer por você O que você Foi capaz De fazer por elas Quando você Se sacrifica Por alguém Essa pessoa Mais cedo Mais tarde Vai ter a coragem De se sacrificar Por você A vida Cristã É um constante É um constante sacrifício É um constante sacrifício Quando nós vemos Esta vida em Jesus Cristo Sem o Espírito Santo Sem o Espírito Santo A vida do cristão A vida do cristão É só morte Com o Espírito Santo É vida nova É vida nova Mas por que que nós Para o que ele fez por nós A gente fica constrangido Acredi Eu não ofendi Havia uma situação Que precisava ser resolvida A pessoa tinha uma responsabilidade Que ela não estava cumprindo Eu era o chefe Desta pessoa E ela já tinha um tempo Que ela estava fugindo de mim Então eu esperei Ela ao máximo que eu pude Chegou muito tarde Chamei-a para conversar Só nós dois E ali A gente conversando E eu perguntando Por causa da ausência dela No trabalho E outras coisinhas Que estavam acontecendo Ela ficou Muito nervosa Ficou enfurecida Se levantou Me disse muitas coisas Difíceis de ouvir Mas disse as verdades Não Disse agressões Mesmo Estava nervosa Estava nervosa Descontrolada E Tornou a situação Assim praticamente Insustentável De trabalho Em conjunto Aí eu procurei A Lu Porque a Lu Ela é Ela é Maravilhosa Sobretudo Nessas horas Olha Certeira É Para não dizer Insubstituível Fui lá Escutei Ela me deu Toda a razão Ela disse assim Márcio Você está com a razão Você está certo Mas Você já leva um monte Assim de não estar com a razão Também E mesmo estando E mesmo estando certo Eu quero que você peça desculpas Porque esta pessoa Precisa estar no lugar Onde ela está Não só para o bem Não só para o bem da canção nova Inclusive para o bem dela Porque ela tem uma família Tem filhos para sustentar Então eu gostaria que Mesmo vendo Ferido como você está E você tem razão Meu filho Mas agora é a hora De você morrer Para que Cristo viva Então Vá lá Vá na casa da pessoa Vou te falar Ai Jesus Com sangue ainda quente Depois de ter sido Humilhado injustamente Desrespeitado Na condição De autoridade Sobre a pessoa Peguei o meu carro E fui pelo caminho Cantando Só por ti Jesus Fazendo sacrifício E dizendo para ele Senhor Por tua causa Eu vou fazer Porque nesta hora Gente Não dá para fazer Por sentimentos não O sentimento Manda a gente Pegar a pessoa Pelo cabelo Mais ou menos E jogá-la no chão E depois pisar em cima Essa é a vontade Que eu É o desejo Que o sentimento Desperta É de catar A pessoa Pelas orelhas E dizer Agora eu vou te mostrar Porque dentro de nós Tem um homem velho Uma criatura velha Rosnando Igualzinho São Pedro diz É o diabo Rosnando por fora E o homem velho Rosnando por dentro São Pedro não fala Que o demônio Ele fica à nossa volta Nos rondando Como um leão A rugir Esperando A oportunidade Para encontrar A quem devorar É o maligno Por fora E o homem velho Por dentro Fui Olha Com o homem velho Rangendo E fez o que foi pedido Para eu fazer É um sacrifício Em que a gente Sofre um tipo de morte Para Jesus ganhar Para Deus ganhar Para não escandalizar Para não escandalizar ninguém Para não pôr ninguém Longe da gente Para não afastar Uma pessoa da fé Por causa Dos nossos sentimentos Só o amor Pode nos levar A dizer Pai Glorifica o teu nome Em mim Em vez da gente dizer Me livra desta hora Ali Dentro de mim A vontade estava De dizer assim Sai fora Não vou não Não vou Ou de dizer assim Tô fora Não é? É como Jesus Está falando aqui Vou dizer o que? Vou dizer Tô fora Mas foi para isso Que eu vim Foi para isso Que eu me fiz De Cristo Não é? Como é que eu vou dizer Eu tô fora Eu sou de Deus Quando tudo vai bem Quando eu ouço As promessas de Deus Quando fala Que o Senhor Vai me socorrer Que Deus vai me ajudar Na hora em que eu tenho Que ser como Jesus E dizer Pai Perdoa eles Porque não sabem O que fazem Eu o viro Na maior cara lavada E digo Tô fora Não, não posso gente Nessa hora Talvez você esteja Vivendo um momento Bem assim Viu? Só o Espírito Santo Para fazer você Em vez de dizer Estou fora Levar você a dizer Pai Glorifica o teu nome Em mim Que o que eu vou fazer Agora Dê glória Ao teu nome Era assim que Jesus Atraia as pessoas Sem violência Só com amor Em seu amor São inúmeras as vezes Que Jesus tocou Gente Que Jesus abraçou As pessoas Colocando-se Ao lado delas As pessoas Que conviveram Com Jesus Sentiam forte A presença de Deus Ao lado delas Elas sentiam forte A presença de Jesus Porque Jesus Se dava de presente Será Eu fico olhando Para Jesus E fico me perguntando Será que eu sou Um presente Para as pessoas Que convivem comigo Será que eu me faço Presente Porque Primeira coisa Não adianta a gente Ser legal Não adianta a gente Ser bonzinho Se você não se faz presente Sou legal de longe Sou Está certo Que tem algumas situações Que a gente precisa Se preservar também Na era da comunicação Como é aqui A TV E o rádio A gente fica Super exposto Então muitas vezes Nós somos solicitados Por gente demais Mais do que a gente Dá conta Então a gente também Tem que ter sabedoria De dizer sim E de dizer não Para a gente Se preservar Preservar a saúde Preservar a missão Que Deus nos deu Senão a gente faz Tudo que todo mundo quer Menos o que Deus nos pede Então tem que ter sabedoria Também Para fazer o que é preciso Não é Mas Será que em nome Até de nos preservarmos A gente não está Se furtando De ser presença Na vida dos outros Eu me pergunto Eu sou presente Dentro da minha casa Você está sendo O marido presente Para sua esposa Porque em nome de Deus Em nome da igreja A gente pode até Deixar de estar presente Dentro de casa Foge de casa Para dentro da igreja Faz tanta coisa Na comunidade Na paróquia Que em casa As coisas estão Todas sujas Não tem comida Para quem está lá Roupa por lavar As coisas por fazer Mas na paróquia Está tudo 100% Mas espera aí O primeiro lugar Que Deus nos deu Como missão É a nossa casa A palavra de Deus Nos manda ir ao encontro Dos doentes A gente fica pensando Mas eu não vou Como é que eu vou Marcio Lá no hospital Se você olhar Dentro da sua família Tem gente doente Que às vezes Você não está visitando Se nós ouvirmos A palavra de Deus Que nos diz Para a gente amar O próximo Se a gente for Ao encontro Do nosso próximo doente Não vai ter Nem um doente Sem visita Porque todo doente Tem um parente Todo doente Tem um próximo O enfermo Que está sozinho Lá no hospital Ele só está sozinho Porque a família Não vai vir Porque a família Não vai visitar E às vezes O doente Que está sem visita É o nosso É o tio É o primo Jesus gente Ele se dava De presente Se dava de presente Para as pessoas E as pessoas Sentiam que ele Estava presente Ao que tudo indica De Jesus Saiu uma força E saiu um amor Que fazia com que as pessoas Sentissem O quanto elas Eram totalmente Aceitas E profundamente Amadas Como filhos Como filhos E filhas De Deus Havia amor Sentia-se amor Quando estava Na presença Dessas pessoas Eu conheço gente Que quando nós Estamos junto Dela Até O calor Da pessoa Você sente Muda Nos dias quentes A pessoa É um refrigério Nos dias frios A pessoa É um calor Porque do seu coração Emana calor Humano Você vai conversar Com a pessoa Ela já recebe você Num primeiro momento Rezando com você E aí o seu coração Angustiado Aflito Já encontra paz Até mesmo antes Da conversa Porque o Senhor Já falou ali Pelo meio Da oração E aí depois Você abre o coração Você partilha E naquele momento De diálogo Uma profunda Experiência De amor Amor de Deus Era o que Jesus Fazia Fazia as pessoas Sentirem Que Deus Pai do céu As aceitava Quando você Deixa Jesus Entrar na sua vida A primeira experiência Que você faz É que Deus Aceita você Com todas As suas fraquezas Com todas As suas feridas Do jeitinho Que você é E que Deus Ama você Com todo O amor De um pai Que é Deus Você já parou Para pensar Que o pai do céu Ama você Com o mesmo amor Que ama Jesus Você já parou Para pensar Que o pai do céu Nunca amou Jesus Mais do que ele Ama você Porque Deus Não sabe Amar pelas metades Deus só sabe Amar Com todo O amor Do seu coração Nós não sentimos Muitas vezes O amor De Deus Porque o nosso coração Está fechado Mas se nós Deixássemos Esse amor Invadir a nossa vida Nós seríamos Curados De todos Os nossos males Espirituais Nós viveríamos Alegres Porque a tristeza Não teria Poder de dominar O nosso coração Não haveria espaço Para a tristeza Num coração Onde o amor Tomou conta Então Essa palavra Ela nos revela Que a cruz Ela não representa O fracasso Do amor Nós estamos Na semana santa Nós vamos acompanhar Jesus até o calvário A cruz Gente Não é o fracasso Do amor Tem gente Que fala de Jesus Que Jesus é um fracassado Que ele morreu na cruz Que os projetos Que ele teve Foram destruídos No momento Que ele foi suspenso No madeiro A cruz Não representa O fracasso Do amor Mas a sua perfeição Porque ninguém Tem maior amor Do que aquele Que morre No lugar do seu amigo Tudo que você Der para alguém É menos Do que você Dar a você mesmo Do que você Dar a própria vida Jesus Ele não deu Coisas A nós Ele se deu A nós Depois de nos dar Uma vida abundante Porque ele trouxe A cura Das nossas Enfermidades Trouxe a libertação Dos nossos pecados Arrancou-nos Do poder Do maligno Depois de nos dar Um sentido Para a nossa vida Sabe o que ele fez? Deu a vida Por nós Quem é que tem Maior amor Do que aquele Que morre No nosso lugar? Você que tem Tantos amigos Você que diz Que tem tanta gente Que cuida de você Me diga O nome de um Que morreu Para que você Não morresse O único Que deu a vida Por você Foi Jesus Cristo Nosso Senhor Márcio Ele deu a vida Pela humanidade Bom Se a única parte Da humanidade Que tivesse pecado Fosse você Se diante de Bilhões De ser humanos Você fosse o único Que tivesse pecado Jesus teria vindo E morrido Só por você Mas o sacrifício Que ele fez Na cruz É particular É individual E é total Como assim? Ao mesmo tempo Em que alcança Cada um Alcança a todos Morrendo uma só vez Ele libertou a todos Mas se ele precisasse Morrer por cada um De nós Ele morreria Tantas vezes Quanto fosse necessário E continua morrendo Porque todas as vezes Que nós pecamos Diz a palavra de Deus Nós crucificamos Jesus outra vez Diz a palavra de Deus Então veja Quem deu a vida Por você Como Jesus o deu Então a cruz Não é fracasso A cruz É o coroamento Da grande oferta Do grande presente Que Deus deu a você A vida que te liberta Jesus Ele nunca foi tonto Jesus foi a pessoa Mais esperta Que eu já conheci Ele aproveita-se Da cruz Para gritar ao mundo Para gritar para mim Para gritar a você Ele aproveita Da violência Que ele está sofrendo Em favor Da missão dele Ele se aproveita Da cruz Para gritar Para o mundo Que os seus braços Estão totalmente Abertos Para mim Para você Você acha Que a morte de cruz Foi coincidência Jesus precisava ter morrido Na cruz Não Não precisava ter morrido Na cruz Se ele não morresse Na cruz Ele nos salvaria Desde que ele levasse A sua missão Até o fim Sim E até o fim É viver a vida humana Até o fim E até o fim É o que? Até a morte Jesus precisava viver A vida humana Até a morte Podia morrer de velho Podia morrer esfaqueado Podia morrer doente Precisava viver A vida humana Até o fim Por que ele morreu na cruz? Porque nós Impusemos a ele a cruz Não foi o Pai do céu O que que o Pai do céu pediu Para Jesus? Que ele nos amasse Até o fim E ele disse Como é que eu vou fugir? Foi para isso que eu vim Mas nós exigimos Que até o fim Nós exigimos que ele Aceitasse a cruz Nós impusemos a cruz Para Jesus Nós decidimos o fim Que ele ia sofrer Jesus Aproveitou a cruz Para dizer Os meus braços Estão abertos A cruz Se tornou um sinal Para nós De que Deus Não se fecha Para ninguém Deus não se fecha Para você Deus tem para você Os braços abertos Deus quer que nós Entendamos Os braços abertos Do Senhor Não como um ato De tortura Quem olha para a cruz E não tem Deus No coração Quem olha para a cruz E não é iluminado Pelo Espírito Santo Só vê crueldade Tortura Mas o Espírito Santo Nos revela Que a cruz É um gesto de amor Do amor de Deus Por nós São João conseguiu ver isso Gente Por que que Quando vai simbolizar Os evangelhos São João É uma águia Porque ele tem Porque ele tem Aquela visão Além de todos A visão de São João Atravessou e foi além Dos outros evangelistas São João tem uma visão Que atravessa Aquilo Visão de raio X Não é São João conseguiu ver O que ninguém mais conseguiu Ele conseguiu Enxergar o verdadeiro Acontecimento Por trás Do sofrimento Lancinante do Senhor A paixão É um véu Que os olhos De São João Conseguiram Atravessar E ele viu O que de verdade Estava acontecendo Atrás Do véu Da paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Que era o que? A revelação Do amor de Deus Em Jesus Cristo Nosso Senhor A revelação Do amor de Deus Que diz Quando eu for levantado Da terra Atrairei Todos a mim Jesus Abre os braços Para que nos deixemos Ser abraçados Por ele A única coisa Que Jesus quer Nessa Semana Santa É abraçar você Ele não te condena Ele não tem lá Olha Uma caneta E um papel No qual ele está Fazendo a chamada Fulano Confessou? Beltrano Confessou? Bom pra você Se você se confessou Melhor ainda Se você pudesse confessar Mas nem o impedimento De viver Uma preparação Perfeita Para Essa Semana Santa Vai impedir você De ser abraçado Pelo amor de Jesus Nesta Semana Santa Os braços de Jesus Estão abertos Para você Para lhe dizer Nesta semana Me deixa te abraçar Eu sou a face Deixa comigo Eu vou te ajudar A enfrentar A enfrentar E a vencer Esse sofrimento Jesus Jesus abre os braços Para que nos deixemos Abraçar por ele Amar em meio a dor Gente Sabe Amar quem nos golpeia Curar o ódio Num abraço De paz Eu tenho pedido A Jesus Que me ensine A ser como ele Porque como é Que eu vou dizer Se eu sou de Jesus Se eu não faço O que Jesus faz Como é que eu sou cristão Se eu não sigo Os passos de Cristo O que a palavra de Deus Nos mostra Em Jesus Cristo Nosso Senhor Nós temos que aprender A amar em meio a dor Quer viver bem A Semana Santa Está passando por dor Você já deve ter dito Ao Senhor Livra-me desta hora Mas a hora Não passou Está aí Você não precisa Pedir para Deus Que te dê sofrimento Basta No meio desse sofrimento Que você já está Enfrentando Você atravessá-lo No amor Amar Em meio a dor O que que isso significa Amar quem está Nos maltratando As pessoas Boas Merecem O seu amor As pessoas Más Precisam Do seu amor Essa pessoa Essa pessoa Que está te maltratando Que está pisando Em você Que está te crucificando Ela precisa Do seu amor Então Então quer a pessoa Mereça Quer a pessoa Não mereça A gente tem que amar Aos bons Porque merecem Aos maus Porque precisam Quem é pior É quem mais precisa Do amor da gente Ame quem está Ame quem está golpeando Você Para que a força Da ressurreição Se manifeste Na sua vida Gente Nós precisamos Vencer o demônio O demônio Quer ódio O demônio Quer divisão O demônio Quer guerra Quer discórdia O demônio Quer fazer da sua vida Um inferno E você vai fazer Da sua vida Um inferno Aumentando as inimizades Criando inimigo Aonde você vai Faz inimigo aqui Faz inimigo lá Faz inimigo acolá Quando você vê A sua vida Está um inferno É curar O ódio Num abraço De paz Não é o que diz A música do filho pródigo Morreu num abraço O mal que eu fiz Quando A gente abraça Com amor O ódio Vai embora Ô pai Paizinho querido Como seu filho Precisa do seu abraço Você as vezes Não sabe como Conversar com seu filho Porque vocês Brigaram Vocês se ofenderam Deixa morrer Num abraço O mal que o seu filho fez Ou o mal que você fez Ao seu filho Sem querer até Por causa da raiva Mãe Faz morrer Num abraço O mal que você fez Ou o mal que você Sofreu Porque você Não é só mãe Você é mãe Mas você é de Cristo Você é de Jesus Você tem o Espírito Santo Você é templo de Deus Nós precisamos Diminuir a distância Entre as pessoas Entre nós e as pessoas Como é que a gente faz isso? Não deixa espaço Entre você Ela acaba com todo o espaço Num abraço Qual é essa pessoa em você? Junta o seu coração Com o dela Vamos aprender com Jesus Mas os braços Totalmente estendidos De Jesus na cruz Significam também Um amor que deixa livre Um amor que não agarra Que não sufoca a pessoa Sabe? Que permite que o outro possa respirar Porque às vezes tem gente que ama tanto que mata o outro Porque é um amor desequilibrado É um amor destemperado É um amor carente Toda pessoa carente Que não busca a sua cura Sufoca quem está do lado Nós somos carentes Mas nós precisamos buscar a nossa cura Nós somos carentes Mas nós precisamos buscar o equilíbrio E esse buraco que existe dentro de nós De amor Nenhum ser humano pode preencher Só Deus pode preencher esse vazio Esse oco Esse buraco que nós temos Quando Deus preenche o coração da gente com o seu amor Aí a gente consegue amar sem sufocar os outros Tem gente que mata o outro por excesso de cuidado Liga toda hora Escreve toda hora Mensagem toda hora Visita toda hora Sabe? Não desgruda, gente Não deixa a gente se respirar É um vigilante É, acaba sendo um vigia Um olheiro É até melhor um olheiro, né? Vira um olheiro na sua vida Sabe? Descola Deixa o outro viver Sai de cima do pé da pessoa Tem gente que fica tão colado na gente Que não fica do lado Fica em cima Sobe no seu pé Não é? Isso não ajuda Isso destrói Quando eu comecei a cuidar das plantinhas Eu aprendi uma coisa Que normalmente as pessoas não têm Plantas em casa Porque não sabem cuidar E não sabem cuidar Porque já tiveram E mataram a planta E dizem assim Mas eu não sei o que aconteceu Eu cuidava dela Exatamente Esse foi o problema Esse foi o problema Tacava água demais É A maioria das plantinhas A maioria das plantinhas Elas morrem mais por excesso de água Do que por falta Planta também afoga Ai, tadinha As plantas Às vezes a gente Afoga as pessoas Jesus porque ama Ele nos liberta Porque sem liberdade Não pode haver amor Por isso a dependência Ela é um mal, gente Tem gente que sufoca a gente Porque se tornou dependente da gente A dependência é um mal E uma enfermidade Porque a pessoa que é dependente Ela não é livre Toda dependência escraviza E quem é escravo Não tem liberdade Quem tem liberdade Não pode amar Porque para amar A pessoa tem que ser livre Eu preciso Para amar Eu preciso escolher Amar você A partir do momento Em que eu sou obrigado A amar alguém Eu não sou mais livre Não tem amor Aquele negócio De que caso obrigado O amor vem com o tempo Eu não vou nem Entrar nesse mérito Tá bom? Quem ama Investe Mas não aprisiona Não sabota A liberdade do outro Ai eu amo Porque É justamente porque eu amo Que eu não deixo ela se formar Que eu não deixo ela trabalhar fora Porque vai que ela me deixa Eu amo Mas É justamente porque eu amo Entende que eu tenho Todo o controle financeiro Na minha mão Que eu ameacei Que se ela me deixasse Eu ia tirar os filhos dela Porque eu a amo Não, você não a ama Você é dependente dela E não tá deixando Essa pessoa amar você Porque enquanto a pessoa Tiver obrigada Mesmo que ela pudesse Te amar Ela não vai conseguir Quem ama Não sabota A liberdade Da outra pessoa Não torna Não tenta Tornar o outro Dependente Pelo dinheiro Afetivamente Emocionalmente Porque emocionalmente E psicologicamente Como Vai fragmentando a pessoa Quero ver como é que vai ser A sua vida sem mim Você já tá velha Você não vai conseguir emprego Você não vai conseguir Outro relacionamento Vai destruindo A autoestima da pessoa Como Que alguém vai te amar Se você destruir O amor que ela tem Por ela mesma A gente ama Quem faz a gente Se sentir melhor Nem Não quem faz a gente Se sentir pior Sinceramente Gente Das pessoas Que me fazem Eu sentir pior Eu quero distância Não tô falando De gente Que só diz O que a gente Quer ouvir Os meus amigos Não falam pra mim O que eu quero ouvir Os meus amigos Falam pra mim O que eu preciso ouvir Mas eles querem O meu bem Eles me fazem Eu me sentir melhor Quando eles me dão Um conselho É pra me ajudar Não é pra me Pra me enterrar De quem quer Me enterrar Eu quero Distância A gente ama Quem faz a gente Crescer Quem faz a gente Se sentir melhor Quando a gente Fica tentando Tornar o outro Dependente A gente mata Qualquer amor Por isso Uma pessoa Que ama Investe Mas não faz Essa bandalheira Porque ela sabe Que isso mata Qualquer amor Mata o amor Que um dia existiu Então a investida De Jesus Em nós Foi não fugir Jesus não fugiu Da raia Ele nos amou Até o fim Inclusive Em face da cruz Que nós lhe impusemos Jesus tomou Posse Do sofrimento Jesus aceitou O sofrimento Ele tomou Posse Da violência Que lhe fizeram Para com ela Ele escrever Na sua própria carne Do que ele É capaz Pra nos salvar Você quer saber Do que Jesus É capaz Pra nos salvar Olha pra cruz Olha pra cruz Que você vai ver Que Jesus É louco Louco De amor De amor Por você Quem ama De verdade Tem um quesinho De loucura Não sufoca O outro Mas é capaz De ir ao limite Ao extremo Ao impossível Por amor Jesus Escreveu Na sua carne O que ele É capaz De fazer Por você E A que loucura De amor Ele se dá É como se ele Dissesse Veja o meu coração Perfurado Marcio Do qual Corre sangue E água Foi por você Foi por você Foi por você Foi por você Paula Foi por você Minha querida Qual é o seu nome Meu irmão Nessa manhã O Senhor Está dizendo Foi por você Olha pro meu coração Escancarado Rasgado Foi por você Para que o amor De Deus Se derramasse Sobre você O coração De Jesus Era transbordante Do amor Mas ele não se Conteve Não se contentou Com isso Ele permitiu Que o seu coração Fosse rasgado Para que não Tivesse volta Para que o amor De Deus Fosse derramado Abundantemente Sobre você A marca Registrada Do amor De Jesus Sabe qual é? Braços abertos E coração escancarado Qual é a marca? Todo mundo tem Uma marca registrada Qual é a marca Registrada Do amor de Jesus? Braços abertos E coração ferido Braços abertos E coração escancarado Jesus abre o coração Para que eu e você Possamos entrar nele E encontrar Todo o amor De que nós precisamos Quando uma pessoa Ama de verdade Ela se sujeita Aos piores sofrimentos Para não perder A pessoa amada Verdade ou não é? Quanta mulher aí Comendo o pão Que o diabo amassou Para o casamento Não acabar Porque ela ama Os filhos E não quer ver Os filhos crescer Sem pai Quanto marido Sabendo do adultério Da esposa Fica calado E humilhado Porque ele sabe Se trouxer Essa situação Uma tona A família Vai ser dividida Quanto marido Carrega nos ombros Uma mulher doente Insuportável Amarga Intragável Que a gente olha E diz Eu não sei Como esse homem Aguenta essa mulher Aliás eu sei Por amor Amor a elas Amor aos filhos Amor Ao que um dia Ele viu naquela mulher Ele fez igual São João Ele conseguiu ver Aquela mulher Por trás Da capa de amargura Que ela traz E ele amou E ele tem um sonho De trazer pra fora Aquela mulher Que um dia Ele vislumbrou Então ele aguenta O que que faz Uma mãe Aguentar Agressão de filho Agressão física Tapas Safanões Até filho puxar faca Puxar Amor gente O amor Faz a gente Suportar Da pessoa O que a gente Não aguentaria De outros Jesus Aguentou Tudo Pra não romper Com você Pra não perder A mim Pra não perder A nós Pra nós Entendermos Que o seu coração Está sempre aberto Pra nós Ele aguentou Os sofrimentos Mais tenebrosos Mais terríveis Pra nós Entendermos Que nós Moramos No seu coração O que que a gente Fala pro filho Da gente Você mora No meu coração Jesus escreveu Na carne dele Que você mora No coração dele O coração De Jesus É uma casa Feita só de amor Eu quero entrar Eu quero entrar Nessa casa Ele diz Permaneçam no amor Permanecei em mim Você pode morar Em Jesus Ali você vai Estar protegido Ali você vai Encontrar a sua Vitória Meu querido Sabe aquele sentimento Quando você Tá apaixonado Com alguém Dá aquele frio Assim É esse amor Quando a gente Experimenta O amor de Cristo Queima Chega a queimar Mesmo Dentro do coração É o que eu desejo Pra você Nessa manhã Essa palavra Está fazendo isso Comigo Que o Márcio Foi falando Cada palavra Foi entrando Dentro do nosso coração Esse amor infinito Primeiro do Pai do céu De entregar seu filho Por amor a mim Depois de Jesus Com esse amor infinito De se entregar Por amor a mim Mesmo com os meus limites Mas enquanto o Márcio falava Me vinha a recordação Do que você falou Márcio Sobre estar presente Na vida das pessoas E ser Jesus Ser amor Para os outros Porque não adianta Só receber esse amor E guardar E é interessante Quem recebe esse amor Não aguenta guardar Só pra si Ele é tão grande Que a gente quer Que todos experimentem E eu Tenho vivido Nesses últimos meses Com a saúde Na minha família Na minha casa Esse amor de Jesus Amado Sentindo o amor de Jesus As pessoas Sendo Jesus Pra mim Minha mãe foi transferida De madrugada De um hospital Pro outro Pra uma cidade Distante Um pouquinho daqui Que é uma hora daqui Taubaté E eu não conhecia Ninguém Absolutamente Ninguém Márcio Naquela cidade E na madrugada Eu já ficava Como é que eu vou Conseguir sair De Cachoeira Paulista Minha comunidade Não está comigo Porque é distante Para minha comunidade Para dividir os horários Porque minha mãe Não estaria na UTI Ela estaria no quarto E aquilo ficou No meu coração Fiquei em silêncio E eu fui vendo A manifestação Do amor de Deus De amigos daqui Da minha comunidade Que indicavam Amigos de lá Irmãos de lá Da cidade E quantas pessoas Neste caminho De mais de 25 dias Foram 21 em um hospital E 25 em outro Eu fui experimentando O amor de Cristo Em pessoas Que eu nunca vi Não tinha visto As pessoas Não acompanham Sorrindo para a vida Algumas Algumas acompanham Algumas eu nunca Tinha visto E amam E são Jesus São da igreja São cristãs E se colocam A serviço De pessoas Que elas não conhecem Para ser presença Para fazer oração Para fazer um carinho Na cabeça Então eu Minha mãe não ficou Sozinha um dia mais Um dia Eu não tinha Os meus irmãos Da comunidade Como eu disse Porque estava distante Até para mim Eu não conseguia Ficar Todas as 24 horas Né Desses 25 dias Eu ia todos os dias Mas não conseguia Ficar 24 horas E ali tinha um irmão E eu vou lembrando Aqui dos nomes Que gratidão Eu tenho Por essas pessoas Que gratidão É isso que você foi falando Nós vamos experimentando Amor Diz Amor A pessoa não tem pretensão De receber nada em troca Não paguei Nem nada para elas Mas faz por nós Coisas que nós Nunca mais vamos esquecer Nunca Uma gratidão eterna Um beijo para Márcia Eu vou lembrando Da Mara Da Letícia Da Cris Senhoras e moças Que ficaram no hospital E eu vi outras pessoas Fazendo isso Por outras famílias Márcia Porque é interessante Você lembrou de hospital Às vezes a família Não vai porque é longe Custa caro Fica difícil Não dá É uma pessoa só Às vezes é um filho só Não tem onde ficar E eu vou Eu já tive também Tios no asilo E eu já vi tantas pessoas Que fazem visitas No asilo E assim a gente vai Lembrando Você vai lembrando aí Ser amor Concreto Então essa quaresma Tem sido muito especial Para mim Essa Semana Santa E chama Me chamou a atenção Porque também Me perguntei Eu sou presente Na vida de alguém Eu sou presente Na vida das pessoas Eu sou presente Na vida da minha família Da minha casa E é para Para a gente rever A vida mesmo Eu me dou Como um presente Porque uma coisa É você ser presente E outra coisa É você se dar Como um presente Porque tem presença Também que É aquilo que você falou Que você quer distância É difícil É Mas o que Que eu experimentei Que Não existem só Pessoas ruins Nesse mundo O mal faz muito barulho Mas o bem É silencioso E ele é enorme Existem pessoas Maravilhosas Como a Dione Uma gaúcha Que eu conheci Lá em Taubaté Maravilhosa De doar a vida De cuidar Tem uma tia idosa Em casa E ainda Dividia com a Nora Para ir Me ajudar Tem muita gente Boa nesse mundo Você narrando Assim A sensação Que dá essa A sensação Verdadeira De que o amor De Deus Está neste mundo Ministros Da Eucaristia Mas Que vão levar Jesus Eucarístico Nesses hospitais Fazem Porque Para ganhar O que Se não Graça De Deus De poder ver Um sorriso De um doente Tanta coisa boa Tem acontecido Esse mundo nosso Gente Muitas vezes Ele é igual Um braseiro Você olha Você olha lá A gente Morei em Portugal A gente tinha Uma lareira Lá em casa Toda casa Quase tem uma lareira Porque o país É frio Esse ano Nevou em Portugal Nevou bem E quando você Põe lá A madeira Para queimar Depois de um tempo Você olha Só tem cinzas Põe a mão ali não Está quente Porque tem brasa Embaixo A gente olha Para esse mundo É o que você disse Tem muito barulho Quem faz o mal Às vezes Fica em evidência E a gente Corre risco De achar Que está tudo perdido Ah o braseiro Está perdido Só tem violência O que vai ser Dos nossos filhos Tem gente boa A partir de nós A partir de você A gente está vendo As cinzas Não é Só que embaixo Das cinzas Tem brasa E uma hora O Espírito Santo Vai soprar a gente Sopra o Espírito Santo Jesus não falou Aqui Vou até Usar a palavra Que ele disse É agora O julgamento Deste mundo Agora O chefe Deste mundo Vai ser expulso O Espírito Santo Vai soprar E vai expulsar Essas cinzas E quando Esse sopro Vier Essa brasa Vai se acender E vai inflamar A tudo E a todos Então nós Não podemos Nos deixar Vencer pelo mal Porque o bem É uma força Muito maior Nós estamos Cercados De bem A nossa volta E isso Não é um privilégio Da Paula Não A Paula está contando Aqui Entende direitinho O que ela está falando Porque tem muita gente Que pensa assim Você que assiste A Canção Nova Acha que a gente É conhecido De todo mundo Gente A Canção Nova A Canção Nova Ainda é muito Pouco conhecida Vamos divulgar A gente ganha um monte De lugar A gente é anônimo Não é? Anônimo Mas sempre vem alguém Que não nos conhece Fazer o bem Como faz a você também Ai, olha É isso mesmo Hoje eu estou com o coração Mesmo nesse tempo Repleto Deixar a Fernanda Cantar e falar Aprendendo a mexer Com a cadeira de rodas Da minha mãe Aonde eu vou Com a cadeira de rodas Sempre tem um brasileiro lindo Um anjo Que ajuda É interessante É só eu desmontar a cadeira Tentar colocar a minha mãe Que já vem alguém Então assim A experiência de ver Que o bem Ele vence sim Ele vai vencer Vamos desanimar não Não é Fernanda? É verdade E eu achei interessante Como o Márcio colocou Do sacrifício Depois do sacrifício Que Jesus tem Que eu tenho Vem a ressurreição Vem a alegria Por isso que nós não podemos Focar no problema Focar na falta do dinheiro Desemprego A doença do seu marido A doença da sua esposa Porque com a força Que nós vamos ali Criar Através do amor de Jesus Do exemplo que ele teve Do exemplo que ele deu Para cada um de nós Nós vamos criar forças Para enfrentar Qualquer situação Na nossa vida Aquilo que eu passo Nós jovens Que às vezes a gente acha Que não é o nosso momento agora É muita confusão São pensamentos Que a gente não tem atitude O que eu vou fazer agora? Ou qual é o sacrifício Que eu preciso ter Para alcançar o céu Para chegar em um lugar melhor? Qual é a decisão Que eu tenho que tomar Hoje na minha vida? Não vamos focar no sacrifício Vamos focar Realmente no céu Na ressurreição Na alegria Que vai vir Depois de tudo aquilo Que a gente está passando Eu não sei O que você está passando Aí na sua casa Mas você sabe Vamos viver hoje Essa experiência de amor Porque hoje pode ter O sacrifício Mas o amanhã É um dia muito melhor É a alegria É a ressurreição É a vitória Na minha vida É a vitória Na sua vida Vamos cantar Onde quer que você esteja Vamos viver Esse momento de amor Esquecer o sacrifício Esquecer a dificuldade Esquecer o problema Vamos focar na vitória Porque o Senhor Todos os dias Em todas as manhãs Ele é a nossa vitória Se ir de um lugar Onde lágrimas Não irão rolar E ser neste lugar Nenhum choro se ouvirá É o reino do amor Onde eu busco morar Procuro esse lugar Onde todos serão iguais Onde em comunhão Com os anjos Iremos adorar Onde a face Do Deus vivo Iremos contemplar No céu Eu vou morar No céu Eu vou morar Lá é o meu lugar No céu Eu vou morar E no céu eu vou Eu convido você Que está em casa Ou no seu serviço A cantar Esse no céu eu vou morar Na sua dificuldade É hoje O que você tem pra viver No dia de hoje Dia 22 de março É um dia que vai ficar Marcado na sua vida O que você tem pra viver Vai cantando E no céu eu vou morar E no céu eu vou No céu eu vou morar No céu eu vou morar No céu eu vou morar Nós te agradecemos Senhor Pela tua presença Na nossa vida Por essa visita Hoje Através desta meditação Da palavra Através da tua paixão Nós queremos viver Essa semana santa Senhor Aproveitar A cada segundo Desta espiritualidade Dessa rica espiritualidade Que a nossa igreja Nos oferece Não queremos perder Um segundo Desta graça De reviver A tua paixão Morte e ressurreição Por nós Senhor Hoje é dia de graça Música 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 Música